Nós estivemos aqui na Academia da Saúde realizando diversas ações com os servidores da saúde e amanhã nós teremos com os servidores da educação a respeito do janeiro branco, da saúde emocional para se trabalhar a questão do planejamento relacionado à mente, às ações de vida que a pessoa almeja durante o ano inteiro afinal de contas nós ainda temos mais 11 meses para poder terminar o ano e precisamos terminar ele bem O janeiro branco foi criado justamente para esclarecer e desmistificar essa questão de saúde mental todos nós preocupamos muito com a questão somática do corpo, mas esquecemos do fundamental que é a questão psiquiátrica que é a questão da saúde mental As nossas atividades aqui estão correndo durante esse mês todo de janeiro Estamos juntando o pessoal do município, que é justamente para cuidar de quem cuida São os professores, a área da educação de uma forma geral e os funcionários municipais da saúde Eles lidam diretamente com os pacientes e de uma forma abrangente eles podem também não só ser ajudados como também ajudar a família, o próximo e os pacientes também Hoje nós vamos abordar um pouco da questão da ansiedade, da depressão e os males que eles acarretam para a nossa vida de uma forma geral e desmistificar essa questão das pessoas terem medo de conversar Hoje está sendo abordado aqui não só essa questão de depressão, de ansiedade, mas também de outras doenças de cunho mental Esses eventos são muito bons para nós funcionários porque nós lidamos com a saúde Nós trabalhamos com a saúde das pessoas e ao mesmo tempo também temos que cuidar da nossa saúde Então a Secretaria de Saúde fez esse evento para nós funcionários e é muito bom, muito importante mesmo cuidar da nossa saúde mental A Secretaria de Saúde